Estamos quase chegando ao final de uma série de entrevistas que eu fiz com o doutor Irineu Reis, psiquiatra, grande amigo, uma pessoa usada por Deus para me ajudar. E neste vídeo de hoje, você não pode perder a história que ele contou de como uma mulher, usando da psicologia, conseguiu livrar-se de um estuprador. Especialmente para as minhas internautas, este vídeo será muito importante. E se você é homem e pai de meninas, tem esposa, tem mulher na sua vida, você precisa assistir e passar esta informação para ela. Então compartilhe esse vídeo, curta, porque essa história do doutor Irineu vai impactar você e trazer uma lição muito importante de psicologia na hora de lidar com uma situação tão grave e constrangedora como o estupro. Fique com o vídeo, espero que você goste. Nós podemos comparar a evolução de um tratamento e os benefícios com o sexo. Aonde inicia-se a vontade sexual? No cérebro. No cérebro. A parte genital é reacional. Ela está sob o comando. Daqui. Então, é no cérebro. Eu vou lhe contar uma... Estou contando essas experiências para você. Isso é muito bom. Ver como é interessante. O internauta gosta muito. Uma senhora muito vistosa, muito vistosa, uma mulher de uns 40 anos, esposa de um industrial, era a minha cliente. Ela estava no consultório, conversando. E naquele dia ela chegou e ela tinha um sorriso. Meio, como é que eu vou dizer, meio maroto, meio malicioso no rosto. E eu disse a ela, você está parecendo o sorriso da Joconda, porque ninguém sabe se a Joconda está indo ou não, o quadro cérebro. O que aconteceu com a pessoa? Ela falou, Pirineu, naquela época, isso foi lá para o 95, o carro do momento era aquela SUV chamada Cherokee. Todo mundo queria ter uma Cherokee e comprava, quem podia. E ela havia ganho do marido uma Cherokee. Ela morava... Ela morava no... no alto de Pinheiros. Ela desceu por qualquer motivo ali e passou pelo Largo da Batata, mas na direção da... da Pan-Americana, que vai ter acesso ao SEASA e mais tarde a Marginal Rodovia. A hora que ela estava ali no Largo da Batata parada devido ao semáforo, um indivíduo meteu uma arma do lado dela e falou, abre a porta de trás, o está morto. Ela pegou e destravou, e ele entrou na parte traseira do veículo e depois pulou para frente ao lado dela. Ele, com o revólver na mão, falou, toque em frente, que seria toda aquela antiga estrada do Aboiado, onde tem aquelas casas e tal, e que vai chegar naquela rotatória que você pode ir para Raposo e tal, ou você seguir em frente para pegar a Marginal Tietê, naquela rotatória. Neste intervalo, Leandro, que não deve ser maior do que cinco ou seis quilômetros. Ou o que aconteceu? Ela guiando, e ela pensou o seguinte, mas quem é este indivíduo, mas olha só, para me meter tanto medo? naquele momento, e eu nem vejo à tona. Eu fiz universidade, eu sou uma pessoa curta, leio muito, etc. Eu estou fazendo um indivíduo raso, e me obrigar a fazer o que ele quer. Não será assim. Ela falou, tudo isso passou na minha cabeça. Eu guiando o carro. Eu tirei a mão do volante, a mão direita, coloquei em cima do órgão genital dele, guiando. E falei assim, você vai ter que fazer um serviço bem feito. Eu gosto de dar. Eu gosto em relação sexual. Eu dou para o meu jardineiro, meu marido não sabe. Ela foi mentindo. Se eu pegar um táxi e o cara quiser, eu já fui chamado, ela falou, eu já fui chamado de nifomaníaca. Não tem problema. Mas, ai de você, se você não me satisfizer. Você vai ver o que vai lhe acontecer. E eu, guiando, me segurando. Eu vi começar a brotar suor e começar a escorrer no rosto dele. Quando chegou na praça ali do César, ele abriu a porta e saiu correndo. Com arma e tudo. Com arma e tudo. Ele pensou, meu Deus do céu, entendeu? Eu vou broxar, porque broxa, porque eu começo aqui. É. A mulher está tendo preponderância sobre ele, exigindo. Porque, qual é a atitude do marginal? o terror do outro. Entendi. Eu vou acabar com você, eu vou te estuprar o outro. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isto incrementa nele o poder, a força e da disposição. Agora, do jeito que ela fez, não, ela tirou a disposição dele e ele ficou na mão dela. Entendi. Abriu a porta e correu. Ótimo. Veja, ela não reagiu com o assalto, mas ela soube utilizar assim da psicologia. Da psicologia mesmo. É. Sobre um indivíduo que estava tentando estuprá-la. Já pensou. E saiu correndo, porque ele falou, eu não vou dar conta. Isso aqui vai ser um vexame. E se ela pega a minha arma e me dá um tiro, então eu pergunto os documentos. Então, eu digo isso a você, porque o ser humano, ele é, você vai perguntar para mim assim, talvez, Irineu, por que você gosta, porque eu gosto muito, por que você gosta tanto da psiquiatria? Leandro, você gosta do jornalismo. Senão, você não estaria no jornalismo. Quando a gente gosta muito do que faz, a gente tem uma característica só. Não importa o que você faça, você gosta. você não vê as horas passarem. Você não vê. Você se envolve naquilo que vai. Segunda coisa, aquilo que você entra em contato, estimula para você abrindo portas de conhecimento. É um universo novo que você tem. Na psiquiatria, cada vez que eu abro e mando uma pessoa entrar, para mim, é uma viagem acompanhada de alguém da qual eu não conheço a vida, não conheço nada. É uma viagem muito, muito, como é que eu diria para você, curiosa. muito gostosa de você acompanhar. Porque não importa, não importa tanto o enredo da história. O que importa é o quanto desse enredo incomoda o indivíduo. é um... é um...